Música Bem merecestes ver o meu Em vossos braços o Salvador Bem merecestes ver o meu Em vossos braços o Salvador Salve, grande Antônio, Santo Universal Em parais aflitos contra todo o mal Bem merecestes ver o meu Em vossos braços o Salvador Desprezando as honras pela sã pobreza A Jesus os destes Tua dor e firmeza Bem merecestes ver o meu Em vossos braços o Salvador Em santas missões Novos converteu Vossa língua santa Que não mereceu Bem merecestes ver o meu Em vossos braços o Salvador Bem merecestes ver o meu Em vossos braços o Salvador Em vossos braços o Salvador Bom dia Boa noite Esse Hino a Santo Antônio é muito Muito bonito Muito pedagógico E o refrão significativo porque a gente vê praticamente em todas as representações do Frei Antônio, nosso santo, ele com o menino Jesus, e o refrão repete que ele foi merecedor de ter com amor em vossos braços o saldoador.